O Carnaval de São Paulo está a cada ano se consolidando como referência no Brasil e chegando perto da fama e do público também das tradicionais festas do Rio de Janeiro e Salvador. A expectativa para a data oficial do Carnaval, nos primeiros cinco dias de março, segundo estudo feito pela Confederação Nacional do Comércio, é movimentar quase 1,9 bilhão em receita. Isso significa quase 6% a mais do que no ano passado. O Carnaval no Rio, por exemplo, é líder ainda em receita, com um pouco mais de 2 bilhões, mas cresce 2,5%, isso é menos da metade de São Paulo. Neste ano, apenas na pré-folia, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de fevereiro, mais de 200 blocos saíram pelas ruas de diversos bairros da metrópole. Opções para todos os gostos, desde blocos da diversidade, também de música eletrônica, axé, entre outros. Um deles, neste domingo, no Itaim Bibi, Zona Oeste de São Paulo, teve um trio elétrico inusitado do Denis DJ. Isso porque agora também está chegando a música eletrônica ao Carnaval. O músico implacou hits como Agora é Tudo Meu, do MC Kevinho, e só você, com o MC G15, e reuniu quase 900 mil pessoas em plena Avenida Faria Lima. Quem vai cair na folia paulistana já vai preparado, para passar momentos de muita diversão, mas também de sol e chuva. Essas são situações constantes na terra da garoa. Eu mesma, repórter da educadora, também fui foliando este pré-carnaval, e curti com os meus amigos, sábado e domingo. Eu, Gabriela, Paloma e Renato chegamos à capital e fomos direto para o bloco Beleza Rara, da Banda Eva. Os bloquinhos começaram já no início da tarde, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, no Itaim Bibi. Nós ficamos em um hotel na região central, perto do bairro Bom Retiro, e todas as viagens, como para a Rua Augusta, nos barzinhos para comer uma boa porção, e a ida aos bloquinhos da Zona Oeste, foram de Uber. O táxi também é uma boa e segura opção para andar na capital, desde que o passageiro siga todas as normas e procure aplicativos e celulares seguros. O que me chamou a atenção foi o policiamento reforçado e a educação dos foliões. Quando alguém decidia brigar, subir em abrigos de ônibus para tirar fotos, as pessoas ao lado já vaiavam a conduta e chamavam os policiais. Além disso, diante das diversas campanhas de conscientização, o não é não ficou mais evidente. No domingo, no bloco do Dênis, na Avenida Faria Lima, esse fato me chamou muita atenção. Além do calor de quase 40 graus de sensação térmica. Lógico, há pessoas de todos os tipos, mas condutas erradas foram diversas vezes corrigidas por quem via, seja homem ou seja mulher. Além disso, o transporte funcionou bem. O metrô foi uma opção bem rápida, além dos ônibus, que estavam disponíveis para Limeira de meia em meia hora. Um carnaval muito bonito, com muita gente reunida, blocos de qualidade, eu, que nunca tinha conhecido o carnaval paulistano, devo dizer que não vejo a hora de voltar. E certamente será com a mesma companhia.